Olá amigos, muito bom dia a todos, hoje sexta-feira dia 2 de julho de 2021 e nós estamos no ar abrindo mais uma edição do AgroLink News, o nosso podcast diário do agronegócio. Sextou, eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar muito sobre as condições climáticas e seus impactos para o agronegócio. O inverno está sendo marcado por baixas temperaturas e geadas que estão impactando diretamente na produção agropecuária. Também vamos atualizar os indicadores econômicos e trazer os destaques do portal AgroLink. O nosso programa tem um oferecimento de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial e que está trazendo uma nova tecnologia para potencializar ainda mais o agro brasileiro. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Mais uma tecnologia da Singenta que está disponibilizando no mercado uma nova alternativa para alavancar a produção agrícola. Em agrolink.com.br você vai saber que o plano Safra 2021-2022 já pode ser acessado. No total, foram disponibilizados mais de R$ 250 bilhões para apoiar a produção agropecuária. No estado do Mato Grosso, o valor da produção já supera todo o ano passado. O estado ocupa a primeira posição no nível nacional com mais de 17% do VBP total. Em formatura virtual, o Senar do Mato Grosso do Sul habilitou quase 200 novos técnicos no agronegócio. Já o oeste da Bahia, a região está investindo na produção de morangos. A cultura ainda é nova em barreiras, mas promete boa produtividade e retorno financeiro. Falando sobre o clima, a adoção de tecnologias pode mitigar os efeitos negativos da seca. Os fenômenos climáticos extremos, como a seca ou chuvas torrenciais, têm se tornado mais frequentes e mais intensos. Todas essas notícias estão lá no nosso portal. Visite o nosso site e fique por dentro de tudo que é notícia no setor. E você já sabe, o Agrolink é parceiro e está promovendo a 18ª edição do Agrimarque Brasil, evento virtual, que vai falar sobre o novo agrodigital. Um time de especialistas do setor vai abordar os impactos das transformações digitais e ambientais do setor. Neste ano, atenção, o evento ocorre em formato digital. Agora, no próximo dia 6 de julho, o Agrimarque Brasil é promovido pelo Instituto de Educação do Agronegócio e pelo portal Agrolink e conta com patrocínio de Singenta, John Deere, Banco do Brasil e demais parceiros. Acesse, portanto, nosso site, faça sua inscrição e ajude a tornar o agro ainda mais forte e sustentável. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre os impactos das geadas que foram sentidas diretamente nas produções de cana no Brasil. Esses impactos negativos deixaram os produtores em alerta. É o que nos conta a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Na madrugada da última quarta-feira, diversas regiões produtoras de cana foram atingidas por geadas. As informações desencontradas davam conta que foram atingidos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A notícia refletiu imediatamente nos mercados mundiais de açúcar, levando incertezas aos investidores. Embora o fenômeno preocupe os produtores, o preço do produto nas bolsas de valores foram impulsionados. Em Nova Iorque, o açúcar branco no vencimento de julho de 2021 terminou o dia com valorização de 40 pontos na comparação com os preços da véspera. O produto foi negociado a 17 dólares e 63 centavos de dólar por libra peso. Nos contratos futuros em relação ao mês de outubro, a valorização foi de 35 pontos. Na Bolsa de Londres, os contratos do açúcar branco com vencimento em agosto foram comercializados a mais de 447 dólares por tonelada, valorização de mais de 15 dólares. Enquanto isso, no mercado interno brasileiro, o indicador do CPEA fechou em queda. O produto foi comercializado a 113 reais e 57 centavos a saca de 50 quilos. Uma desvalorização de 1,23 por cento na comparação com o preço da véspera. No acumulado do mês, a queda interna foi de 1,93 por cento. Aline Merladete para o Portal AgroLink. Aline, muito obrigado pelas informações e nós seguimos aqui falando sobre as condições do tempo. Eu converso agora com o meteorologista e colaborador do Portal AgroLink, Luiz Renato Lazinski. Muito obrigado por essa entrevista. Lazinski, inicialmente, para contextualizarmos quais serão os impactos para o agro brasileiro neste segundo semestre com o fim do fenômeno climático laninha. O fenômeno climático laninha foi que influenciou nosso clima nessa última safra de verão, influenciou boa parte também da safrinha, não é? E ele vem ainda, ele diminuiu bastante de intensidade, mas ainda continua influenciando o nosso clima, mas já passando por uma situação de neutralidade. Os modelos prognósticos de mais longo prazo sinalizam que nós vamos passar por um período agora, no início do segundo semestre, de um período neutro, mas a tendência de uma laninha voltar mais para o final do ano. Então, com relação ao clima, não muda muito, porque nós temos visto esse padrão climático, padrão de chuva, porque nós temos observado que nós passamos na última safra de verão e passamos agora no outono e esse inverno, não muda muito. As chuvas vão continuar com esse padrão bastante irregular, com esse padrão aí bastante, digamos assim, ainda abaixo da média. Um ou outro mês você pode ter aí com chuva acima da média, mas no geral, aqui no centro-sul do Brasil, Paraguai, boa parte da Argentina, nós vamos continuar com essas chuvas irregulares. Qual é o grande problema que nós verificamos com isso daí para a safra de verão? É que nós podemos ter novamente esses veranicos e veranicos mais prolongados, não é, Aline? Foi o que aconteceu no passado, tivemos o início da safra que atrasou, boa parte do centro-sul aqui, porque as chuvas atrasaram. Tivemos um veranico grande que afetou bastante a nossa produtividade de milho e safrinha também. Então, assim, nós vamos ter veranicos e veranicos mais prolongados. Nós não sabemos, assim, não dá para dizer quando esse veranico começa, quanto tempo ele vai durar, mas as condições climáticas aí que mostram os modelos climáticos a mais longo prazo, eles são favoráveis a essa ocorrência de veranicos, chuvas abaixo da média, ou seja, o padrão de clima que nós observamos nesta última safra de verão, como eu falei, não muda muito, seja o andar da carruagem continua o mesmo. Sim, agora o senhor considera que as chuvas previstas ainda serão insuficientes para reverter a crise hídrica neste ano? Sim, com certeza. Como eu falei ali nessa primeira questão nossa ali, o padrão de clima não muda. Vamos ter um ou outro mês que até pode chover acima da média, mas a maior parte aí do segundo semestre e pelo menos o início de 2022 não tem nada mostrando que essa situação vai mudar. As chuvas vão continuar irregulares, vão continuar abaixo da média, com esses veranicos. Então, eu acredito que não reverte essa situação hídrica. Inclusive, a tendência de que de um agravamento, tá certo? Deve se agravar ainda mais essa questão hídrica, certo? A estiagem persiste e a estiagem vai continuar ali. Sim, e por que na avaliação do senhor Lazinski a previsão para o inverno é desanimadora para os produtores em específico do estado do Paraná? Bom, eu vejo assim, não é tão desanimadora. Na verdade, é um clima até a favor. Para as culturas de inverno, como trigo, cevada, eles gostam de um clima mais seco, mas precisa chover, né, Lina? Então, o que nós percebemos esse ano? O frio chegou muito cedo esse ano aqui no sul do Brasil, tá certo? Se você perceber, se você pegar os dados, nós tivemos aí a primeira onda de frio extremamente forte no final de fevereiro, com temperaturas negativas aí em várias regiões, na Serra Gaúcha, Planalto Sul de Santa Catarina, inclusive tivemos o dia de janeiro, fevereiro, nessas áreas. Então, o frio esse ano chegou muito cedo. E como a gente pode perceber, as massas de ar estão muito fortes. Fora essa que nós estamos passando agora, nós tivemos uma massa de ar extremamente forte no final de maio, que já prejudicou um pouco do milho e safrinha. Pegou algumas áreas de milho e safrinha no sul do Mato Grosso do Sul, também no Paraná. Então, o frio chegou cedo. Então, é um inverno em que as massas de ar vão chegar com maior intensidade, digamos assim, uma intensidade bem maior do que normalmente ocorre em outros anos, né? E como eu disse, o frio chegou cedo. Em anos de laninha ou anos neutro, a tendência é que esse frio vá embora mais tarde. Então, o pessoal que fique atento, principalmente nessas áreas mais altas, a questão do trigo. Claro, se você tiver geada até agosto, aqui no sul do Brasil, isso é normal, tá certo? Agora, o problema é quando você tem uma geada tardia, a partir aí de segunda, quinzena, setembro e em diante. E eu posso dizer para você, a chance disso ocorrer não é pequena. Porque, como eu falei, o frio chegou cedo e em anos como esse, o frio vai embora mais tarde. Então, o problema maior é esse frio mais no tarde e a questão da estiagem, né? Nós vamos continuar. Por exemplo, nos próximos 10, 12 dias, sempre a visão de chuva. Então, vai continuar essa questão aí da estiagem, umidade muito baixa no solo. Isso aí pode prejudicar um pouco o desenvolvimento das lavouras, né? Então, a questão é essa. Agora, a Lazinski, enquanto o governo federal adverte para uma crise hídrica que se avizinha no Brasil, como o senhor analisa as ações para garantir, ou melhor, ampliar os sistemas de irrigação no país? Bom, aí eu acho que é mais uma questão governamental, né? Não sei, o ideal seria que todos pudessem ter um sistema de irrigação. O problema é o custo de tudo isso, financiamento. Isso aí envolve muito a questão do governo agora. Se o governo facilitar a questão de irrigação, facilitar outros, não só a irrigação, mas outros sistemas que possam aí, digamos assim, minimizar os impactos desses efeitos adversos do clima, né? Porque o clima, o agricultor não tem o que fazer. Hoje, você controla tudo numa lavoura. Melhoramento genético, manejo de solos, de pragas, de doenças, enfim, uma série de coisas você faz. Agora, só tem um fator que você não controla, que é justamente o clima. Então, se o governo ajudar sistemas de irrigação, outros sistemas que possam minimizar esses efeitos adversos na lavoura, seria muito bom. Mas essa é uma questão mais governamental, né? Está aí, portanto, essa entrevista com Luiz Renato Lazinski, meteorologista e colaborador do nosso portal AgroLink, nos trazendo um panorama dos impactos do clima neste ano. Aproveitando o tema, eu atualizo a previsão para esta sexta-feira e também para o final de semana com o Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agro Tempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O frio diminui ao longo desses próximos três dias. No decorrer da semana, tivemos episódios de neve ao sul e geadas até mesmo ao sul do Mato Grosso. Apesar de diminuir a intensidade, a massa de ar polar continuará atuando sobre o país. Hoje tivemos novamente o amanhecer frio no Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul de Minas, mas não tão intenso. Também nesta sexta, tivemos condições para geadas nas regiões de Serra, ao sul de Minas e norte de São Paulo. Mas, no sábado e no domingo, gradativamente o amanhecer vai ficando menos rigoroso no centro-oeste e oeste de São Paulo, mas ainda com temperaturas amenas e sem condições para a formação de geadas. Mas o ar frio sobe pelo leste de Minas, mantendo as temperaturas ao amanhecer abaixo dos 10 graus. Essas temperaturas amenas também serão sentidas ao sul do Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. Apesar de menos rigoroso, o frio ainda será presente na região sul. Temos condições para geadas ao sul do Paraná, região central de Santa Catarina, especialmente nas serras, e também nas serras do Rio Grande do Sul, tanto ao norte quanto nas serras do sul. De maneira geral, essas geadas poderão ser pontualmente fortes, especialmente nas áreas mais altas. Bom, o ar frio também influencia na formação das chuvas, e por isso, nesses próximos dias, teremos chuvas apenas no extremo norte do país e também no nordeste. E hoje, essas chuvas poderão ocorrer com força ao norte do Pará e Amapá, provocar algumas instabilidades ao norte do Tocantins e pancadas isoladas no nordeste. Já no sábado, as chuvas ficarão ainda mais concentradas no norte do Pará, Amapá e leste do nordeste. No domingo, as chuvas diminuem no nordeste, de maneira geral, e ficam mais distribuídas ao norte do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. E não são descartadas instabilidades pontuais no litoral entre Paraná e São Paulo. E o que os modelos de projeção estão mostrando, pelo menos nesses próximos 15 dias, é que as chuvas ficarão concentradas apenas no extremo norte do país e litoral do nordeste. Na segunda quinzena, podemos ter a chegada de uma nova frente fria ao sul, provocando algumas chuvas no Rio Grande do Sul, mas nas demais áreas do país, segue a condição de tempo seco. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e um excelente final de semana a todos. Um bom final de semana para ti também. Esse é o Gabriel Luan Rodrigues, nos trazendo toda a previsão do tempo para o final de semana. E agora, nossa pauta envolve o turismo rural. O governo do Rio Grande do Sul iniciou uma série de eventos virtuais para qualificar este setor nos municípios gaúchos. E o repórter Heron Vidal nos conta os detalhes. Os principais desafios para o bem receber e o turismo de proximidade em tempos de pandemia foram temas do primeiro evento em 2021 de qualificação em turismo rural no Rio Grande do Sul. O encontro virtual foi realizado quarta-feira, 30 de junho, promovido pela Câmara de Turismo Rural do Estado, com a coordenação da Secretaria Estadual do Turismo. O secretário Ronaldo Santini participou da abertura e anunciou boas notícias ao setor. Lançando nos próximos dias editais com recursos para a pasta, para que a gente possa também investir nessa questão da publicidade, da divulgação, que a gente possa investir em infraestrutura, que é tão importante aí também, muitas vezes para os acessos, para a chegada no destino. Tudo isso deve acontecer nos próximos dias aí. Nós estamos trabalhando com a equipe técnica aqui para lançar alguns programas, não só de financiamento, que já estão, mas também recursos para os municípios poderem acessar esses recursos aqui via Estado. Ronaldo Santini destacou a importância do turismo rural à economia do Estado. O turismo de natureza, o turismo rural, o turismo linkado com a pequena propriedade, com o receptivo que é ofertado dentro do nosso Estado, ele tem muito a trazer de retorno para a nossa economia. A coordenadora da Câmara de Turismo Rural do Rio Grande do Sul, Rosana Simões, agradeceu ao apoio do Estado e defendeu medidas de qualificação. Sabemos que é necessário planejamento, qualificação, reestruturação, adaptações e muita promoção também, né? E estar adequado agora, principalmente, às necessidades de segurança sanitária, de saúde, para que o turista se sinta seguro, né? O próximo evento de qualificação em turismo rural no Rio Grande do Sul será no dia 27 de julho. Acontecerá até novembro, na última quarta-feira de cada mês. Heron Vidal. Boa notícia vinda do governo gaúcho explorando o turismo rural. Reta final do AgroLink News de hoje. E nós fechamos a sexta-feira, fechamos a semana, a saca de milho, 60 quilos, sendo vendida a R$ 91,00 em Campinas, em São Paulo. R$ 89,00 é o indicador em Cascavel, no Paraná. R$ 86,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, o milho sendo vendido. A R$ 85,00 em Uberaba, Minas Gerais, em Rondonópolis, Mato Grosso. R$ 72,00 é o preço do milho abrindo este mês de julho. E com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana a todos. Até segunda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho